Oi, tudo bem, gente? Voltamos aqui na nossa sexta aula do nosso curso. Vamos aqui iniciar o nosso cronômetro para a gente prosseguir de uma maneira bastante tranquila aqui para o nosso trabalho. É, na realidade, estamos caminhando e eu acredito, assim, eu estou bastante feliz, como eu já estou dizendo, dentro desse percurso. Eu imagino que muitos de vocês devem estar se perguntando, nossa, mas quanta coisa, né? Muita coisa, gente, mesmo. Mas, assim, espero que vocês estejam absorvendo toda essa forma de olhar a empatia como um fenômeno bastante amplo, que depende da nossa evolução biológica, depende da psicologia que se pauta nisso, as questões culturais, né? E aí vamos caminhar para a próxima aula já também, que tem a ver com a questão psiquiátrica, de fato, né? Porque muitos, não vou deixar vocês aqui, né, sem entender o que é o processo psíquico, psiquiátrico do ser humano nessa pandemia, para a gente depois fazer o encerramento, mas queria colocar para vocês aqui nessa nossa aula, que vai falar sobre como a gente está transitando nessa questão cultural, né, que eu estou falando sobre o impacto dessa vivência de estresse e ansiedade, que afeta a nossa capacidade de avaliação, porque incita a gente ao mecanismo predador de luta-fuga, né, e que faz com que a gente vire robô, muitas vezes, mas também tem os aspectos genéticos, transgeracionais, que eu também vou falar um pouco sobre isso mais para frente, na nossa próxima aula, com um pouco mais de profundidade, e que faz com que a gente sucumba, alterando a nossa capacidade de avaliação da realidade, né? Colocando o nosso slide aqui, opa, desculpa, perdão. Vou aqui dividir a tela e a gente vai entrar aqui na nossa aula, né? Empatia Sociedade Mental, Saúde Mental, desculpe, Bioética, Sociedade Cultura 2, o programa do curso, para ficar registrado, o programa da aula Outline, voltando a intenção, a interação mundo, cultura e psiquismo, a última aula foi pesada, densa, eu senti isso também, falamos de coisas difíceis, nazismo, psicologia social, do impacto da gente viver condicionado pelo medo, que faz com que a gente tenha pouca capacidade de resistir, muitas vezes a autoridade, e a autoridade que muitas vezes está na tela da televisão, não é só autoridade religiosa, tudo, né? A fisiologia do cérebro no estresse do medo, revisando alguns aspectos, e a nossa capacidade de avaliar riscos, né? Então aqui, esse artigo fala sobre as hierarquias mentais, quando eu fui ver a questão de cérebro triúnico e tudo mais, e a história das ciências, né? Nesse arquivo aqui do Gerald Wist, publicado em 2012, né? A história das ciências do cérebro humano e a mente são caracterizadas de início por duas tradições paralelas, né? A teoria é prevalente, né? Que ainda existe a influência da forma como as imagens de neuroimagem, as técnicas de neuroimagem interpretam as funções e podem ser utilizadas para traçar as teorias, né? Que vai nos levar às teorias de fregenologia, que na psiquiatria isso é estudado, acidentes do crânio, que a gente tinha a intenção naquela época de dizer se a pessoa tem alguma tendência, às vezes até criminal por isso, né? A outra origem é essa teoria da hierarquia neurológica de Harvey Jackson, né? Que foi influenciada pelas concepções filosóficas de Herbert Spencer, que foi aquele que teceu o termo, né? A sobrevivência do mais forte, né? Bom, nessa questão toda, eu não vou entrar com profundidade nisso, mas só mostrar para você aqui um diagrama desse artigo, de que na realidade nós temos fatores, né? Esses que vêm debaixo daquele sistema neurológico, como a gente chama, os bottom-up factors, né? E os top-down factors que influenciados, que é o top-down que vem de cima, do CETRI, bottom-up, top-down dentro da neurofisiologia, não vamos nos aprofundar nisso, não é o escopo aqui do nosso curso, né? Que pode levar as pessoas a ter diversos problemas, inclusive das funções que eu estou falando, né? De contato com o mundo que pode alterar, né? Dimensões bastante básicas do nosso desenvolvimento, levando até o desenvolvimento de síndromes, ou seja, essa teoria aqui de hierarquia, né? Dessa hierarquia de hierarquia mental e neuronal, ela nos fala do quanto que, até pode explicar para alguns, o quanto que o domínio da psicanálise pode alterar a própria neurobiologia. E para nós não nos interessa isso, interessa só, eu estou colocando esse artigo aqui, para a gente entender que existe sim pesquisas sendo feitas e domínios de entendimento sobre a prevalência de determinadas doenças mentais durante o tempo. Voltando aqui, né? Aqui eu já arrumei o diapositivo, olha que bonitinho, coloquei o covidinho, o covidão aqui, o covidinho, o covidinho ancestral, porque aí tem a memória ancestral, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, que é bem interessante isso, e que faz com que a gente viva novamente essa questão da fisiologia do estresse, e que faz com que os mecanismos de condicionamento, né? Nessas questões mais up aqui, né? Eles vão deixar de funcionar quando a gente está voltado ao sistema de sobrevivência, né? E aí, para a gente relembrar, os estímulos condicionados do medo vão afetar a amígdala, alimentando a nossa atenção, deixando a gente mais alerta, aumentando o medo, e ela é importantíssima no estabelecimento de confiança e na detecção do engano, que é um outro elemento importante quando a gente está estudando a empatia, sobretudo na questão dos psicopatas, né? E eles têm uma condição muito forte de enganar as pessoas, porque eles são ótimos mimetizadores, né? São ótimos simuladores, são ótimos atores, muitas vezes, né? Quais as possíveis alterações que a gente pode ter quando a gente está ali vinculado a isso? A nossa grande capacidade de percepção de risco. Eu achei um artigo na internet, né? Vendo sobre a questão de como é que a gente avalia risco de possibilidades em frente às situações, e esse artigo aqui é muito interessante. da Gabriela Marques de Júlio, né? Do pessoal lá da Faculdade de Saúde Pública da USP, né? No querido lugar onde eu fiz o meu doutorado, ali pertinho no Instituto Oscar Freire, ali no prédio central da Faculdade de Medicina, ali em São Paulo. E esse artigo fala assim, ó, percepção de risco, um campo de interesse para a interface entre ambiente, saúde e sustentabilidade. Aqui eles vão trabalhar a questão do complexo de percepção, sobretudo no risco, em relação às pessoas que estão vivendo em situação de risco ambiental. Sabe? Quando tem as avalanches, né? Quando tem os desabamentos de... Por conta das enxurradas, enfim. É mais ou menos essa questão aqui. Mas o que eu achei de muito interessante nesse artigo, né? Nós, seres humanos, nós avaliamos risco naquilo que nós consideramos como perigo. E, obviamente, as estratégias são constituídas socialmente. Por isso que eu repito, você que está aqui me assistindo tem um condicionamento psicológico, social muito forte, que você está sendo condicionado a responder a essa pandemia. E afetando a sua capacidade de empatia, mas também afetando a sua saúde, né? Nesse entendimento, os julgamentos acerca do risco seriam políticos, morais, estéticos, e construído por um meio de enquadramentos culturais. E quais correntes estão relacionadas, segundo esse artigo da de Júlia? Ela falou, né, de uma teoria desse autor, se não me engano, Oliver, Oliver Wren, que ele descreve que nós temos três correntes de influência em relação à avaliação de risco. A psicológica, ligada fundamentalmente à comunicação social, e eu adiciono aqui a interpessoal, também como a transpessoal. A comunicação social daquilo que vem, porque muitas pessoas, e vocês já devem ter ouvido falar, que nesse fenômeno de pandemia, nós rememoramos fatos e acontecimentos de outras pandemias. Porque a pandemia que nós estamos vivendo hoje, ela é a maior da história, que a maior até então tinha sido da gripe espanhola. Mas muitos de nós também vivemos psicologicamente aquilo que os nossos ancestrais vivemos. E vamos recebendo através da genética de outros elementos que eu estou abordando com vocês aqui, através da família externa. Entendeu? Que pode estar influenciando isso. Então, dentro da perspectiva psicológica, segundo o Renner, de forma heurística, ou seja, por cálculo subconsciente de fazer escolhas, e psicométricos também, riscos e estimativas subjetivas pessoais, além disso, semânticas, as pessoas avaliam os riscos de acordo com as suas percepções subjetivas, nós avaliamos a situação que nós estamos envolvidos. Além disso, nós temos os aspectos sociológicos, que são valores culturais, visão de mundo, relações institucionais e clima social. E o terceiro elemento seria o cultural, que é a ênfase no caráter cultural de risco, de lição da instituição entre leigos, leigos e peritos em definir riscos. Aqui, maravilhoso, como a gente vai conversar. Já Mary Douglas, uma autora que foi citada pela de julho nesse artigo, fala que a gente vive, desde 1966, olha, gente, desde 1966, um relativismo cultural, ou seja, a crença na fé cega da autonomia dos cientistas, dos peritos, na tomada de decisões sobre riscos que as pessoas poderiam não correr. E aqui eu compartilho com vocês uma visão que é bastante polêmica, dessa discussão, da discussão, de certo modo política, que está envolvida dentro da pandemia pelo mundo, né? Onde a ciência, coitada da ciência, está sendo tomada de assalto por diversas pessoas, e muitas delas sem um embasamento diário, não médicos e não profissionais de saúde, falando sobre sistemas, e não, eu falo até da questão da psiquiatria, muitas vezes, sobre a forma como a gente deve se comportar. Delicado isso, né? Porque a Mary Douglas, já em 1966, esse livrinho bem interessante, ela falava que a gente tem um excesso de objetividade e reducionismo da ciência, temos a seleção de respostas de riscos que eles são selecionados pela organização sociocultural ou pelo grupo social, o establishment, para se dizer, onde uma abordagem filosófica e fenomenológica, ela é muito importante, porque eles são experienciados a partir das suas histórias e com todo o arcabouço. Então, para traduzir isso para vocês, no meu entendimento, é que, assim, nós temos hoje um relativismo, hoje, nós sempre tivemos um grande relativismo cultural que embasa a nossa forma de entender os riscos. E por quê? A gente tem que entender que o fenômeno da pandemia, por exemplo, não é um fenômeno novo que nós já tivemos e são vários fatores que nos influenciam nisso, para a gente poder tomar as nossas decisões. E como é que isso está afetando a nossa saúde mental nessa pandemia? Como é que nós estamos lidando com essa situação na pandemia? Como é que a gente está avaliando os riscos? A gente está tomado pelo medo. A gente está tomado por várias condicionantes de domínio cultural. Nós temos muita coisa da ciência que a gente está sendo recebendo que tem várias visões dentro da própria ciência. Não estou indo para lado nenhum. E como é que isso pode estar nos afetando? Isso aqui nós vamos trabalhar na próxima aula quando nós vamos falar de psiquiatria de pandemias. A nossa literatura de hoje aqui para vocês terem acesso, tá bom? E um forte abraço para vocês. Muito obrigado aqui. E a gente vai se conversar num segundo momento. Até. Tchau.